Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, isso aqui é um recado que eu vou passar para o conjunto de professores do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente aos professores que fazem parte dos quadros da CEDUC, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. E isso aqui é uma convocação e não um convite. Porque, levando em consideração que temos que estar com o nosso nível de consciência em patamares altíssimos, frente a uma série de ataques contra a nossa categoria nas últimas décadas, governo após governo, então seria interessante, já que o atual Secretário de Educação demonstra uma predisposição ao diálogo, que é necessário que tenhamos um conjunto de ideias, e nós podemos formar esse conjunto de ideias numa agenda, e essa agenda propositiva, ela vai ser construída apresentando ao Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, uma série de ideias, de propostas, de sugestões para melhorar estruturalmente a educação do nosso Estado. Então, eu estou me predispondo a redigir essa agenda propositiva, fazer a redação dessa agenda centrada em dez pontos fundamentais. Eu convido, no caso, todos vocês a participarem dessa construção. Melhor dizendo, como eu falei no início do vídeo, eu convoco a todos vocês para que participem desse processo de construção. O que vai ter essa agenda propositiva? Reivindicação de reajuste salarial, junto com a recomposição. Melhora no currículo mínimo e maior autonomia no desenvolvimento do trabalho do professor, tanto perante a coordenação pedagógica, quanto a própria estrutura da CEDUC. É um sistema mais inteligente no que concerne a matrícula e remanejamento dos alunos de toda a rede estadual. Valorização do professor, que não se reduz apenas ao salário, mas também a melhores condições de trabalho. E, junto a essa questão da estruturação que envolve o professor, também há uma valorização que passa pela atualização constante do conjunto de docentes da rede. E essa atualização passa por cursos de extensão e de pós-graduação. Leia-se especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Sem prejuízo de salário e podendo se criar uma legislação onde o professor, ainda que esteja trabalhando, possa ter acesso à bolsa que o curso de pós-graduação lhe serve. Então, uma série de ideias. Eu não vou estender o vídeo hoje, mas eu estou convocando a todos para participarem desse processo de formação da agenda propositiva que busca revolucionar a estrutura de educação do Estado do Rio de Janeiro. E eu, professor Rico Guimarães, me apresento como protagonista para a redação deste documento. E gostaria de convocar você, professor do Estado do Rio de Janeiro, que, ao invés de se reduzir apenas a uma militância política, que é válida e necessária, também no campo pragmático da resolução de interesses, busque de maneira mais objetiva apresentar ao secretário de Estado de Educação uma série de propostas embutidas numa agenda propositiva e tentar, através de um canal de diálogo, apresentando este documento, uma contrapartida no sentido de que o secretário possa atender, pelo menos, parte dessas reivindicações, que, de maneira inteligente, irão apresentar ao secretário a atual realidade da educação no Estado do Rio de Janeiro e sugestões para a resolução dos problemas mais crassos que nós enfrentamos, otimizando o desenvolvimento do nosso trabalho, o que, por consequência, vai gerar um melhor trabalho. E, claro, os alunos é que irão ganhar com isso, até porque eles são a finalidade precípua do nosso trabalho e também da nossa missão na condição de educadores. Posso contar com vocês, professores de Estado do Rio de Janeiro, sem vaidades, sem interesses puramente político-partidários, deixando a ideologia em parte e, num sentido pragmático, tentar resolver os problemas que são urgentes para melhorar a educação do nosso Estado? Você é capaz de, sem prejuízo do seu senso crítico, até mesmo ao colega que pensa diferente de você, mas, sem prejuízo desse direito, que no que concerne exatamente ao documento que nós vamos apresentar ao secretário de Educação na abertura do próximo ano letivo, você se predispõe a abrir mão de diferenças que tem até em relação a mim para ajudar a formar essa agenda propositiva para melhorar a educação do Rio de Janeiro? Na semana que vem, eu vou desenvolver um vídeo mais detalhado apresentando os dez pontos que, após uma análise crítica do processo que envolve a educação do nosso Estado e um estudo apurado da realidade da nossa rede estadual, eu desenvolvi esses dez pontos por consequência daquilo que estudei em relação à nossa rede estadual de educação. E eu vou apresentar esses dez pontos e estarei aberto a sugestões para ampliar os pontos ou modificá-los naquilo que for necessário, mas eu preciso da participação assertiva de você, professor da rede do Estado do Rio de Janeiro, também divulgando essa minha ideia e na próxima semana eu estarei com um vídeo mais detalhado apresentando quais são esses dez pontos que vão formar uma agenda propositiva que tem por objetivo melhorar a rede de educação do Rio de Janeiro, o que, por consequência, na sua finalidade precípua vai melhorar a formação dos nossos alunos objetivando um futuro melhor para eles. É um ato de utilidade pública você divulgar este vídeo em especial para os professores da rede estadual de educação do Rio de Janeiro que você conhecer. Um abraço a todos!